O etnocentrismo pode ser definido como uma atitude emocionalmente condicionada que leva a considerar julgar sociedades culturalmente diversas com critérios fornecidos pela própria cultura. Assim, compreende-se a tendência para menosprezar ou odiar culturas cujos padrões se afastam ou divergem dos da cultura do observador que exterioriza a atitude etnocêntrica. Preconceito racial, nacionalismo, preconceito de classe ou de profissão, intolerância religiosa são algumas formas de etnocentrismo. Com base no texto e nos conhecimentos de sociologia, a sinal é alternativa cujo discurso revela uma atitude etnocêntrica. Gabarito letra A. A existência de culturas subdesenvolvidas relaciona-se à presença em sua formação de etnias de tipo incivilizado. Nessa opção, você verifica que eles estão falando em incivilização, determinando a ideia de subdesenvolvimento, mas, na verdade, está atrelado a um julgamento do próprio observador, portanto, etnocêntrico. Leia o texto abaixo e responda. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura se for colocada desde o início em sua situação conveniente de aprendizado. 1950, a declaração...